Muito bem, também aqui no Tempo e Dinheiro nós temos o apoio da LS Tractor que traz junto com o Sérgio Braga as notícias dos hortifrutis e hoje é dia de destaques da LS. LS Tractor no ar, notícias dos hortifrutis com o Sérgio Braga da Vida Luz. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde mais uma vez João Batista, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Como sempre, nesses destaques da LS Tractor com notícias dos hortifrutis, nós trazemos em primeira mão e sempre no primeiro lugar o leite, infelizmente, pago ao produtor que está lá no preço cada vez mais aviltado, por dizer assim. O preço do leite é o pago ao produtor do Rio de Janeiro, a média, segundo o CPE, foi de R$ 1,89 mais R$ 97. A batata, padrão ágata especial, beneficiador, a região de Curitiba, o saco com 25 quilos, a R$ 100. Tem também a cenoura, inverno à lavada, beneficiador, um treino do Mineiro Alto Paranaíba, a caixa com 20 quilos, a R$ 56, R$ 0,25. Tomate, salada, 3A no atacado, caixa com 20 quilos, em São Paulo, R$ 90. E a Manga Palmer, João Batista, produtor no Vale do São Francisco, o quilo a R$ 3,00, mais R$ 0,05. E como sempre, nós temos hoje, às quintas e terças-feiras, o destaque da LS Tractor. E vamos ao destaque de hoje. E olha só mais uma entrega técnica de um trator LS G40 ao cliente Leu Vegildo, lá da cidade de Uruará, no Pará, vendido pelo colega de trabalho Ronilson. Parabéns à aquisição, Leu Vegildo, parabéns à Agroterra, por mais esse negócio feito no estado do Pará. E aí, Sérgio, você viu os produtores de Uruará, no Pará? Exatamente. Cheique no último, hein, cara? Exatamente. E tem mais destaques. Na semana que vem a gente vai mostrar outro produtor, também do estado do Pará, produtor de cacau, João Batista. Lá é uma região que realmente está se despontando como principal região, ou uma das alternativas à produção de cacau no mercado nacional e internacional. E a LS Tractor, os tratores, estão presentes no Brasil ou fora, João?